Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia, finalizando aqui a nossa base pastosa para detergente neutro. Olha que maravilha essa nossa base pastosa para detergente neutro, é algo realmente fantástico, viu? Olha a concentração dela, olha isso aqui, essa é a nossa base pastosa para detergente neutro, um quilo dela rende 15 litros de detergente, eu quero preparar um detergente usando um quilo da base para você ver o tanto que é simples trabalhar com ela, o modo de preparo sempre acompanha os nossos produtos, todos os nossos produtos que os clientes têm comprado no nosso site, o modo de preparo acompanha os produtos, o modo de preparo acompanha os produtos, então é muito simples trabalhar com a nossa base pastosa para detergente neutro, um quilo rende 15 litros de detergente bem, bem viscoso, bem concentrado. Quer aprender a fazer esta base? Quer aprender a trabalhar com um produto de limpeza, formulação cosmética, aprender a fazer tudo desde a base, como esse aqui ó, simplesmente a mistura de três bases, de três químicas, resulta-se nesta base pastosa aqui para detergente neutro, para lavar a louça, viu? Depois que você aprende a combinação das químicas, combinação das matérias-primas, aí se torna muito simples, muito fácil de você estar trabalhando e com segurança, trabalhar com qualidade e com segurança. Quer aprender? O nosso curso ainda este mês, vai até o dia 31, está com 50% de desconto, saindo pela metade do preço, significa que cai pela metade, ainda você pode pegar este valor que é um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento, caiu para metade, você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão, sem juros, tá? Mas não perde mais tempo não, vai até o dia 31 deste mês agora, nosso curso completo de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Vou pesar um quilo desta base aqui, para fazer um detergente aqui, para você ver a qualidade, a viscosidade que fica esse nosso detergente, feito usando esta nossa base pastosa. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabon, se inscreva agora, é dois vídeos todo dia, o segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Acabou de se inscrever, aparece o sininho. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão tudo aqui embaixo, tá? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links ficam tudo lá em cima do perfil, ok? Vou pesar aqui um quilo dela, vou fazer aqui os 15 litros de detergente neutro para lavar louça, para você ver a qualidade do nosso produto. Vou pesar aqui um quilo dela, se eu zerar aqui, zerar o peso aqui da balança, né? Zerei aqui a balança, vou chegar um pouquinho para cá, para poder dar para ver o peso. Para cá ou para cá? Deixa eu ver para cá. Está zerado, vou pesar um quilo dela aqui agora, para poder você ver o rendimento dessa nossa base para detergente neutro, para lavar louça. Se você quer adquirir essa nossa base, aqui embaixo, se você está assistindo o YouTube, o link está aqui embaixo, tá? Para você adquirir essa nossa base. O link do nosso site, a nossa loja online. Se você está assistindo o Instagram, o link vai estar lá em cima no perfil. Tanto para você adquirir o nosso produto, as nossas bases, e também para você adquirir o nosso curso. Se você quer fazer o nosso curso, pela metade do preço, ainda esse mês dá tempo, vai até o dia 31. Você pode dividir até 12 vezes no cartão sem juro. Olha aí, deu um quilo e 12 gramas, ok? Deixar um quilo certinho, você vai falar, ah, deu mais pouquinho do que um quilo. Eu sempre, quando vou mandar para o nosso cliente, nós mandamos sempre um pouquinho a mais, viu? Mas aqui, como que eu vou fazer? Só para vocês verem o rendimento da nossa base, vou deixar um quilo certinho. Um quilo e uma gramas, não vai dar diferença, né? Agora eu vou preparar a água aqui, vou preparar 13 litros e meio de água num balde, tá? 13 litros e meio de água. Olha aqui, esse modo de preparo acompanha a nossa base, tá? Aqui uma carta de agradecimento, onde acompanha todos os nossos produtos. Por exemplo, se você comprar uma base dessa aqui, um quilo da base para detergente, esse modo de preparo aqui vai acompanhar a base, ó. Ó, tem todo o modo de preparo. Adicione um quilo da base em 13 litros e meio de água. Meus 13 litros e meio de água estão no balde aqui, tá? Aí mexer até diluir totalmente a base. Prepare uma salmoura, tá? Com um litro de água e 200 gramas de sal. Depois que está totalmente diluído, você vai adicionar esse um litro da salmoura na base, tá? Você vai ver o passo a passo aqui. Eu já vou, estou aqui com um litro de água e tenho aqui 200 gramas de sal, ó. Pesei aqui 200 gramas de sal, já vou preparar aqui a salmoura, tá? Em um litro de água, 200 gramas de sal. É muito simples, ó. Mexer até diluir totalmente. Agora eu vou pegar aqui os 13, 13 litros e meio de água, tá? 13 litros e meio de água. E vou estar diluindo o nosso um quilo da base que está aqui já, que eu pesei anteriormente, né? O nosso um quilo da base está aqui, nessa travessa. Vou pegar a nossa água agora aqui e vou diluir a base. Ó, vou colocar o nosso um quilo da base aqui nos 13 litros e meio de água. Ela vai ficar assim por cima. Você pode bater manual até diluir toda a base? Sim, você pode bater manual, ela vai diluir também. Mas se você tiver o batedor, você pode usar o batedor, né? Adaptado aí na furadeira, como se você viu usando. Ó, tá vendo como é que ela fica? Eu vou usar aqui o... O batedor adaptado aqui na furadeira, tá? Vai diluir totalmente a base, tá? Se você não tiver isso aqui, você pode usar... Você pode usar no manual mesmo. Vai diluir também. Ó, não precisa bater muito rápido, viu? Vai bater até diluir totalmente a base. Ó, diluiu totalmente, tá? Diluiu totalmente a base. Você vai ver aqui que está totalmente diluída. Eu vou já adicionar já a nossa salmoura. Bater mais um pouquinho e vou deixar descansar para mostrar para você. Ele já baixou a espuma para mostrar para o seu resultado, ok? Estou colocando aqui a salmoura. Ó, já sente que vai ficando pesado já na... Já bater. Mas para você ver a torcida dele é depois que ele abaixar a espuma totalmente. Vou mostrar para o seu resultado. Vou tampar ele aqui agora e deixar descansar de um dia para o outro para mostrar para você o resultado. Aqui, após ter descansado de um dia para o outro, vamos ver como é que ficou o nosso detergente. Olha só, ele ainda está um detergente cristal, né? Olha a viscosidade dele, olha que maravilha. Olha isso, olha a viscosidade dele. Tá vendo? Ficou com uma ótima viscosidade, viu? Se você quer ele mais viscoso ainda, você pode acrescentar, né? Aqui foi 200 gramas de sal em um litro de água. Depois que você adicionou essa 200 gramas de sal em um litro de água, você misturou. Deu essa viscosidade aqui, ó. Ótima, já está a viscosidade do detergente original, ó. Mas você quer mais viscoso um pouco ainda? Porque tem pessoa que gosta bem viscoso, né? Você pode acrescentar, já direto aqui ao produto, mais 50 gramas de sal. Já direto ao produto aqui. Se quiser mais um pouquinho, você pode colocar até mais 50, até mais 100 gramas de sal, completando assim, então, um total de 300 gramas de sal. Mais que isso não pode, porque senão ele fica, vai desandar, fica branquicento o seu detergente e ele raleia. Então, não pode colocar mais que isso. Mas até 250, até 300 gramas, depois que você fez a misturinha da 200 gramas, você pode colocar mais 50. Se quiser um pouquinho mais viscoso, você coloca mais 50. Que dá um total de 300 gramas de sal. Mas aqui ficou ótimo, olha pra você ver, ó. Ficou ótimo. Mas se você fez assim, quer um pouquinho mais viscoso, pode acrescentar direto ao produto aqui, mais 50 gramas de sal, ok? Olha só, maravilha, feito com a nossa base. Quer aprender a fazer essas bases e depois transformar em detergente? Aqui, ó, deu 15 litros. Você pode separar 5 litros pra você fazer o detergente maçã. Você pode preparar, separar 5 litros pra fazer o detergente neutro, né? O amarelinho. E mais 5 litros pra você fazer o de capim limão, né? Da sua preferência aí. Mas ficou, ó, maravilha. Olha a viscosidade. Maravilha mesmo, viu? Essa dica que te ajudou, deixa aí o seu joinha, tá? Se você quer aprender a fazer os nossos produtos, são mais de 100 formulações com videoaula passo a passo. Se você tá assistindo o YouTube, está aqui na descrição. Se você tá assistindo o Instagram, está tudo lá em cima no perfil, né? Os nossos links. Ficou, então, mais um passo a passo da nossa jornada a cada sabão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.